Música Alô, alô! Aqui pra falar das novidades da semana no nosso Alacarte. Esta semana é uma novidade cheia de novidades. My French Film Festival, festival de cinema francês promovido pela Unifrance, que é a agência que promove o cinema daquele país pelo mundo. Um trabalho tão bem feito que, você sabe, o cinema francês é o mais assistido depois do americano. São nove longas metragens e 17 curtas, todos eles absolutamente inéditos no Brasil, com legenda em português, que ficarão pra vocês assistirem por vários dias. Vou destacar aqui três filmes, porque são muitos, senão ia ficar muito longo esse vídeo. Embarque é uma comédia, um filme que participou do Festival de Berlim em 2020, recebeu inclusive o prêmio da FIPRESSE, da Federação Internacional da Crítica, foi lançado em 2021 na França, onde ficou na lista dos 10 mais da Caía do Cinema. História desse rapaz que trabalha e que conhece essa moça, que ele fica perdidamente apaixonado, uma moça assim mais sofisticada, e aí ela viaja no dia seguinte e ele resolve que vai atrás, se junta com os amigos, enfim, uma série de situações vão acontecer. Vale a pena, um filme que vem aí com carimbos grandes de qualidade pela crítica francesa e a crítica que estava no Festival de Berlim. Outro destaque é Playlist, com Sarah Forestier, uma das minhas atrizes preferidas dessa nova geração do cinema francês. Ela faz filmes mais sociais, ela faz comédia, ela faz filme de amor, ela é muito boa atriz. E aqui ela quer ser cartunista, enfim, uma série de situações que vão acontecendo entre o desejo e a possibilidade. Um filme que também passou aí em alguns festivais com boa reputação. Outra sugestão é O Meio do Horizonte, com a bela Letícia Casta, também muito talentosa, a história se passa nos anos 70, numa área rural, um calor incrível, dificuldades ali com as plantações, enfim, filme que fala dessas questões do campo com um elenco primoroso, um filme que também vem com boas críticas. É isso, mais informações você consegue lá no nosso site, onde tem as sinopses, os detalhes dos filmes, monte o seu cardápio e aproveite. Você sabe que toda semana eu digo a partir de hoje no Petra Belas Artes, mas hoje eu vou dizer a partir de amanhã, dia 14, no Petra Belas Artes Alacarte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho